O Céu deve apresentar um show à parte na madrugada da próxima quarta-feira, dia 21 do 10 de 2020. Isso porque está previsto o pico da chuva de meteoros Orionídeos, que ocorre em direção à constelação de Orion, das estrelas Aonitaque, Aonilã e Mintaka, popularmente conhecida como as Três Marias. O fenômeno que tradicionalmente ocorre neste período do ano, acontece por conta da poeira deixada durante as passagens do cometa Halley. O cometa Halley leva cerca de 76 anos para orbitar o Sol uma única vez. Em sua última passagem, em 1986, provavelmente deixou um rastro de detritos, mas esse rastro se acumula desde que as primeiras vezes que o cometa passou por aqui. Seu nome é uma homenagem a Edmund Halley, que eu descobri em 1705. Na verdade, seu trabalho foi identificar que três cometas famosas eram, na verdade, o mesmo objeto. A chuva de meteoros Orionídeas A chuva de meteoros Orionídeas ou Orionidas é mais uma das muitas que acontece todos os anos. Ela acontece entre os dias 15 e 29 de outubro, todos os anos, e em 2020, atinge seu pico na madrugada do dia 20 para 21. Durante as chuvas, alcança a maior quantidade de meteoros por hora. E outras para lavas. O melhor momento para assistir a esse evento será na madrugada, entre terça e quarta-feira dessa semana. Se as condições do céu noturno estiverem boas o suficiente, você verá detritos do cometa Halley, Entrando na atmosfera terrestre e queimando no céu noturno. Isso acontece porque todos os anos a Terra passa pela mesma região onde o cometa Halley viajou, deixando para trás uma boa quantidade de sujeira cósmica. Os cometas nada mais são do que um pedaço de entulho espacial que, ao se aproximar do Sol, tem um rastro de poeira e pedrinhas bem pequenas. Quando o nosso planeta atravessa esse rastro, algumas dessas pedrinhas acabam entrando na nossa atmosfera. Como observar a chuva de meteoros Orionídeas? Essa chuva recebeu o nome de Orionídeas porque seus meteoros surgiram sempre na direção da constelação de Órion. E só aparecem nesse ponto do céu, e sim que, independentemente de onde aparecerem, você terá a impressão de que o risco brilhante veio de lá. Portanto, você não precisa necessariamente olhar para Órion, embora seja útil saber onde a constelação está. Em caso de dúvida, basta procurar pelas famosas Três Marias. As estrelas que formam o Cinturão do Caçador, figura que representa a constelação de Órion. O melhor horário para observar essa chuva é após a meia-noite, quando a constelação estará bem visível no céu noturno. Para nós, brasileiros. . . . . 19 a 20 de outubro de 2020, a chuva de meteoros Orionides. A chuva de meteoros Orionides é proveniente do cometa Halley. O período de observação dessa chuva está compreendido entre 2 de outubro e 7 de novembro, sendo que o melhor momento de observação irá acontecer na virada de 19 para 20 de outubro. Mesmo que as condições meteorológicas não sejam favoráveis entre 19 e 20 de outubro, ainda assim será possível contemplar a chuva Orionides entre as noites de 17 a 22 de outubro. Essa chuva possui incidência de meteoros rápidos, com velocidade de 67 km por segundo, e magnitude aparente de 2,5. Essa magnitude, ou seja, o brilho dos meteoros, permite realizar a observação nas cidades que possuem poluição luminosa. De acordo com a Organização Internacional de Meteoros, a INMO, essa chuva apresentou pouco menos de 20 meteoros, entre os anos de 2014 e 2016, sendo previsto para 2020 cerca de 20 meteoros por hora. A constelação de Orion é visível em praticamente todas as regiões habitadas da Terra e possui uma grande quantidade de estrelas, muito brilhantes e nebulosas. Na mitologia grega, Orion é o caçador. Na constelação de Orion, conjunto de estrelas que chamamos de Três Marias estão no cinturão de Orion e se chamam Mintaka, Aunilan e Aunitak. Acima delas está a estrela gigante vermelha, Beryl Dilce. E abaixo delas, a outra estrela gigante mais azul, de nome Rigel. Isso acontece porque todos os anos a Terra passa pela mesma região onde o cometa Halley viajou, deixando para trás uma boa quantidade de sujeira cósmica. Os cometas nada mais são do que um pedaço de entulho espacial que ao se aproximar do Sol tem um rastro de poeira e pedrinhas bem pequenas. Quando o nosso planeta atravessa esse rastro, algumas dessas pedrinhas acabam entrando na nossa atmosfera. Como observar a chuva de meteoros Orionídeas? Essa chuva recebeu o nome de Orionídeas porque seus meteoros surgiram sempre na direção da constelação de Orion. E os lares fazem com que o cometa perca matéria, deixando pequenos fragmentos no espaço, ou seja, os meteoroides. Alguns desses enxames de meteoroides podem estar na rota da Terra. Dessa forma, no seu movimento habitual de translação, por muitas vezes o planeta Terra acaba próximo dos meteoroides. Por conta da ação gravitacional que o planeta Terra exerce sobre os meteoroides, esses fragmentos penetram na atmosfera terrestre, atingindo grandes velocidades. Adicionado a isso, temos o choque que ocorre entre os meteoroides e as moléculas de ar. Uma combinação perfeita para produzir os meteoros, ou seja, os belos rastros luminosos que podemos observar. A maioria desses objetos celestes acabam virando pó. Porém, alguns corpos conseguem vencer o calor da fricção e associado a seu tamanho considerável, ou uma entrada à atmosfera com velocidade baixa, produzem um aspecto similar a uma bola incandescente no céu. Como resultado, durante a sua passagem, produzem um som intenso e deixam um rastro de fumaça, esses corpos são chamados de bólidos. Pode ser chamado de fireball, em inglês. A tradução popular para o português se tornou bola de fogo. Porém, o termo científico correto é bólido. Mas nem todos os meteoroides viram pó. Alguns vencem a barreira atmosférica terrestre. Esses corpos que conseguem atingir o chão são chamados de meteoritos. Com uma certa experiência, pode se encontrar diversos meteoritos após a ocorrência de um meteoro, principalmente após a ocorrência de um bólido. Negócios meteoríticos. O valor da grama de um meteoro pode variar de acordo com sua composição química e procedência. Para se ter uma ideia, o preço de um simples meteorito, como por exemplo, o meteorito do campo de Del Cielo, com seus 91 gramas, está sendo negociado por 5,48 dólares. Mas um meteorito originado de Marte, código NWA 13038, com seus 560 gramas, custa 72.995 dólares. E aí E aí E aí E aí